Se você volta ao Brasil, não sei se você voltou por ali ou um pouco antes, veio a casa dos artistas. Sim, sim, sim. Bicho, eu vi, não estou de brincadeira, eu presenciei, você sabe disso, eu vi. A loucura do sucesso que era assim. Cara, esse cara, naquele show do Palace, lembra? Oh, lógico que eu lembro. Olha como é que eu lembro. Meu irmão, esse cara teve que sair escoltado, uma gritaria, lembra? Eu me lembro disso, lógico. Mas isso foi um negócio muito absurdo. 2001, né? Muito absurdo. Há 20 anos. Bicho, eu estava no Palace, o show do Supla, lotado no Palace, mas assim, puta que regaço. Você viu esse show? Você viu esse show? Eu estava lá. Ah, que legal. Era um show louco, né? Era um show louco, né? No Palace. Era um show de metal, tipo uns tiros saindo com umas luzes saindo, ele tinha tomado tiro, assim, era bem louco. Eu tenho uma cena de você andando ali em cima. Sim, nos andaimes da loucura. E a galera gritava. Eu falei, cara, esse cara fez sucesso quando eu era molequinho, assim, bombou. Aí ele sumiu e volta. Como é que é essa sensação de você dar a volta? É muito importante, eu acho, você saber algumas horas sair do sucesso e não viver essa ilusão. Porque o sucesso, ele é verdadeiro, mas também ele é uma coisa ilusória, né? Você ficar vivendo. Porque você só é bom até o seu último show. Depois você tem que se provar, entendeu? E eu achei naquele momento, quando eu fui para Nova York, eu realmente precisava disso e ser ninguém. Porque o Tóquio tinha estourado muito, não tinha cara de cabelo branco desse jeito. Era um negócio, eu me lembro, era em todo lugar que ia, a galera, todo mundo sabia. Então, é muito importante você ser só você, entendeu? Por exemplo, eu me lembro, quando eu fiz a música da Green Hair, que é a famosa Japa Girl, da Green Hair. Então, essa música. Eu me lembro, quando eu fiz o approach na Green Hair, para falar com ela, se eu fosse uma pessoa famosa lá, ela já ia me olhar, já ia me olhar, já ia me olhar, já ia esse cara é assim, ou ele é assado, eu já sei como ele é. Não, ali você é só você, só a pessoa. Nesse exemplo que eu estou te dando. Então, isso é muito importante para um artista, eu acho, entendeu? Porque senão você fica dentro de uma, sabe, fechado só no lugar e você não consegue nem viver, só fica ouvindo o que as pessoas estão falando, você não está vivendo aquilo de verdade, né? Então, eu tento sair nos lugares, eu vou, mas, lógico, o cara já olha para mim e já tem uma ideia pré-concebida, assim, você é isso, você é aquilo, você fez isso, independentemente de gostar ou não de mim, sabe assim? Então, isso é muito importante para um artista. E ter esse culhão de largar tudo isso e, lógico, o que eu sabia é que eu podia voltar debaixo das saias da mamãe e do papai, tá ligado? Sim, sim. Mas que depressão, né, mano? Você voltar, tipo... É, derrotado, né? Porque para mim a ideia era voltar para cá, não tinha casos artistas, não tinha nada disso. Era só ajudar a mãe, porque ainda era famoso no Brasil. É, e eu lembro que você ia muito no Mion, Mion na MTV, vocês faziam uma dupla. Isso era antes, é. E ele tirava sarro da minha cara dos clipes, mas para mim era muito bom tudo isso. Sim, eu lembro disso. Porque eu falei, eu acho que é importante a gente saber levar uma piada e ser leve, tá ligado? Pode se levar muito a sério em show business. É, você tem que saber levar uma piada, sabe, no show business, inclusive até político também. Você está na linha de frente, né? Então você tem que saber ter um jogo de cintura, eu acho. E o Mion, ele tirava sarro... Mas aí ele era teu fã. I believe he still is a fan. E eu fico muito contente pelo todo o sucesso dele. Eu fui até lá no programa dele. Caralho. Agora a cantar. E sabe que ele é um ótimo apresentador. Ele te ama, né? Yeah, come on, all right, you know? Mas é, eu gosto do... Ele tem um astral legal, né? E você foi... E fala bem também. Porque o Supla, ele participou do primeiro reality show do Brasil, né? O verdadeiro, o primeiro. Então o reality show está completando 20 anos. Verdade. O formato, o Silvio ia fazer o BBB, acabou dando um... Um bizil. Um ticaracatica lá na Nendemol. E criou, e pegou o formato e fez o Casa dos Artistas. Era o Supla, o Frota. O Matheus Carriere. Aquela menina. A Bárbara. Bárbara. A Bárbara. Rapaz, me lembro da Núbia. 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 Olha, velho. Mário Alexandre Apata. Caralho, é verdade. Alexandre Frota. Apata. O Frota. Caralho, foi muito top, mano. Muito punk. Foi um... Caralho. Cara, Casa dos Artistas. E todo domingo o Silvio Santos tirava quem ele queria, né? Quem ele queria. Volta, volta, Frota. Volta, Frota. É. E você... Mas o Frota que deu a letra pra gente ali. Falou, meu, você não está entendendo. O programa é um sucesso que você não faz ideia. Meu, vende um milhão de CDs na banca, né? Vocês não fazem ideia. Um milhão de CDs na banca. Mas então, Carioca, pra voltar e fechar a sua pergunta do começo, é isso mesmo. Eu acho importante e não ficar dependendo disso pra viver. A vida é muito mais do que isso, meu. Tem muito mais do que isso. Lógico que é uma delícia você, sabe... Sucesso. Sucesso e tal. Mas você precisa viver, ser gente, pra poder fazer de novo seus sucessos. Ou então você fica repetindo meio que a fórmula um pouco, entendeu? E tem gente que faz, mas eu como artista, eu gosto de arriscar musicalmente e sei lá o que eu vou fazer depois aí agora, né? Sabe, até... O que vier... Se laver na cabeça, a gente fala assim, pô, você já viveu tudo. Não, eu não vivi nada ainda. Eu quero viver até... Eu vou estar com 80 anos assim, ó. Tá certo, porra. Fuck you, né? Mas vem cá. Eu vou estar assim, mano. É maravilhoso. Você conhecia o formato fora do Brasil? Nada. Ou você meteu essa ideia? Meteu louco. Do caso dos artistas? Não, eu não tinha dinheiro. Entendi. Eu não tinha dinheiro. Então, quando eu voltei, meu pai pagou minha passagem. Aí pintou esse negócio. Primeiro pintou a novela na Globo, que era O Anjo Caiu do Céu, que eu fazia um modelo chamado Alex. Tipo, mais ou menos, entendeu? Eu fazia isso. Aí beijava a Cristiane Torlone na boca. E ele pensando no saco do George Harrison. Só pra dar uma cheirada. Só pra dar uma... Ele deve ter uma puta inveja do Los Hermanos, né? Ah, porque ele gosta daquela música do Ana Júlia, né? Ele regravou a Ana Júlia. Pô, Los Hermanos nem gosta de cantar essa música, né? E o George Harrison gravou a música. I love George, man. I love George. Não é? Mas voltando lá, pra não perder o fim da minha, você estava sem grana, foi fazer... Voltou. Seu pai te mandou a passagem. Meu pai me mandaram a passagem pra ajudar, aí fizeram a novela e o Marcos me mandaram... Aí teve o convite pra cá dos artistas. Eu não me lembro o quanto... E você veio ajudar na campanha? O que você fez na... Eu ia na periferia com a minha mãe. Ah, você ia direto. Como você se lembrava de mim e do Chacrinha, a galera toda também se lembrava. Né? Então, era isso. Entendi. E aí veio a coisa do Mion que veio tudo junto e o Silvio Santos, que não é bobo nem nada, ó, esse cara tá lá, chamou pra fazer o negócio. Ó, ele me falou, ó, você tem que ficar no mínimo uma semana, né? E beleza. Tem que ficar no mínimo uma semana se eu ganho esse dinheirinho. Uma semaninha de boa. Ela falou, pega essa semaninha aqui, pega esse dinheirinho e volto pra continuar o meu sonho, tá ligado, que eu tô fazendo. Ah, você queria voltar pros Estados Unidos. Lógico. Ah, caralho. Queria voltar. É, eu tinha uma minha banda lá. Foi até bom que eu não voltei, porque a menina que tocava baixo comigo, ela foi convidada pelo Moby. Lembra o Moby, aquele disco play que estourou? Ele saiu em turnê com o David Bowie? E ela foi, supra, eu vou ter que sair da banda, porque eu tô indo com o Moby. O Moby com o David Bowie, eu falei, pô, tá fazendo o quê? Que filha, eu vou embora, mano. Caralho. Então, é isso aí, meu, tipo. Aí você ganhou uma grana na casa dos artistas. Aí fiquei, aí fiquei uma semana, falei, puta que merda, mas você tem que tomar cobaia, aí deu pro meu pai, que saco. Eu lembro. É, e eu queria, foda-se, eu olhava pro Silvio Santos e falava, meu, foda-se vocês, todas essas merdas, essa besteira do caralho, foda-se. Mas eu tenho o maior respeito, mano, tá ligado? Sim, mas você fez muito sucesso. Calma na graça do povo. Eu tinha. Ele caiu. É a Juliette. Eu lembro uma vez, fazia um tempinho que a gente não se via, fazia um tempinho que a gente não se via. Aí eu lembro. Não, não, o pau do Jorge. Já chupaste um tronco, não? Não, não. Nunca na vida de um amigo. O cara mandou, chegou, não sei, ele fez o óleo, já pegou do amigo, já teve essa experiência. Não, mas não é normal, achei engraçado fazer isso. Ah, tá bom. Eu vim dizer que eu vou fazer isso. Eu vim dizer que você tivesse essa experiência. Tirei bengala. Leandrini. Leandrini, exatamente. Aí você levou o carro lá, ele tava lá, a gente conversou um pouco, mas você tava arregaçado. Tava muito engraçado. Tava arregaçado. Nunca se sabe ainda o que pode acontecer, né? Pô, mas você tem... O meu maior sonho ainda é ter um sucesso mundial, entendeu? Por que não? Porque por isso que eu canto inglês e português e... Anitta também tá nessa pegada aí. Anitta tá. Aí começou também. Quem quebrou esse protocolo? Começou devagarzinho. Ó, vamos lá, quem quebrou esse protocolo aí? Carmen Miranda, a primeira. Carmen Miranda, Tom Jobim. Tom Jobim. A primeira acho que foi, não era nem brasileira, era portuguesa, né? Mas amava o Brasil, é. É, Tom Jobim. Teve mais alguém aí? Teve. Michel Teló. Michel Teló veio assim. Michel Teló. Cansei de ser sexy. Cansei de ser sexy. E Sepultura. O primeiro cara que eu escutei a música dele nos parques de Orlando foi Michel Teló. Michel Teló. No Zóco Falante. E Sepultura. Michel Teló. Porque Michel Teló. Sepultura. Foi o Cristiano Ronaldo que bombou a música dele. Way bigger. Sepultura maior do que todos. Hoje em dia, tudo bem, outra coisa e tal. Mas eu tenho muito respeito pelo Andrés. Eles estão... É um grande guerreiro, um puta de um guerreiro. Não, então vamos de artista independente do gênero. Sim. Porque a música brasileira... Sim. Pô, nosso amigo lá, o... Sepultura... Brasil... Ah, Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Esqueceu do Sérgio Mendes. Sim. Mas aí, Sérgio Mendes é... Ele é o cara do Black... Que fez com o Black IP. Mas antes... Sérgio Mendes, ele até tem uma história, se não me engane, ele veio abrir aqui o show. Não, ele não. O Simonal abriu o show pra ele. E era um cara muito da hora. É. E ficou pequeno pra ele entrar. Eu acho que ele conta isso mesmo. Eu falei, nossa, como é que eu vou entrar? Porque ele cantava a mesma música. Oba, oba, oba. Brasil é a meia. É, Brasil 66. Inclusive, o espetacular Nadar no Seu Mar me lembra muito isso. O produtor que... Quando eu fiz um álbum com o João em Nashville, chamado Melodies from Hell, esse produtor que foi produtor do Robert Plant Pixies, editor da revista Rolling Stones, ele falou, you guys are the missing link between David Bowie and Tom Jobim. Vocês são o elo perdido entre Tom Jobim e David Bowie. Eu falei, achei uma ótima combinação. Nem sei porque eu falei isso, mas eu falei. Você já fez coisa e insulta a puta que pariu. Tô fazendo ainda, professor. Caralho, velho. Porque o dia que eu parar, I'll fucking die. Não, que bom, que bom. I'll fucking die. Que bom, caralho. Eu falo pra minha namorada que é mais homem, ela fala, ah, você já fez um monte de coisa, blá, 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 blá. Mano, nem comecei, nem comecei. Eu não quero que você pare, não.